Olá pessoal, hoje eu tô aqui com um tema para FM Fold WhatsApp da maçãzinha, todo mundo escolheu aí, eu fiz uma votação. Quem não conseguiu votar, infelizmente, eu preciso fazer esse vídeo hoje, então eu já encerrei a votação, ganhou a Apple. Então, temas para FM Fold WhatsApp da Apple. Confere aqui comigo esse tema e mais três temas baseado na Apple, então vamos lá. Esse daqui, ele tá com estilo iOS, aqui embaixo nos menus e dentro das conversas também. Então, ele tem todas essas diferenças aqui, vem aqui para a câmera para você gravar alguma coisa no seu status ou tirar fotos. Aqui são conversas, aqui são grupos que são separados da conversa, tá pessoal? Ele veio com essa nova atualização aí. E aqui, chamadas, e aqui, configurações. Essas configurações são diferentes dessa de cima aqui? Não, vai para o mesmo lugar. Olha lá, eu clico, vai para o mesmo lugar, se eu clicasse aqui nos três pontinhos e Fold Modes, tá bom? É só um atalho. Como vocês sabem, porque eu falei no outro vídeo, se você arrastar para lá ou para cá aqui na tela inicial, ele não tem opções de status lá no canto ou nesse canto aqui, nada. Você vai arrastar, não vai acontecer nada. Por quê? Todo o menu dele tá aqui em cima, nessa tela inicial e aqui embaixo. Então, e aqui também. Então, não tem nada nem na direita nem na esquerda. Tudo que você precisa já tá nessa tela principal. Vamos para a tela de conversa, então, para a gente ver aqui, ó. Aqui já não é vermelha a maçãzinha, é cinza. Então, o fundo acompanha, cinza. Aqui também tá estilo iOS, tá? Esses ícones aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui. Baixei, olha só. Esses ícones aqui tá em estilo iOS, tá bom? A entrada da conversa toda tá em estilo iOS. Ele ficou meio black, sim. Todos eles ficaram um pouco meio black. Eu coloquei aqui, ó, transparente. Os balões daqui e daqui também estão transparentes. Só vai aparecer mesmo as letras pra não estragar o fundo. Porque os balões, eles tampam a imagem do fundo. Mas agora vamos lá pro nosso próximo tema. Então, você vai cair nessa página aqui. Quando você clicar em um dos links, em todos os links. Você vai clicar em fazer download. Só precisa saber ler, pessoal. Porque o resto, ó, aqui é muito fácil. Tá bom? Você viu que completou rapidinho. Você só tem que clicar aqui em salvar arquivo. Não tem propaganda nem nada. O pessoal reclama que eu não uso Mediafire. Mas esse daqui é até melhor, ó. Aí eu clico aqui em abrir. Se o seu não apareceu essa palavra abrir aqui embaixo, não tem problema. Eu posso tanto clicar aqui, quanto também eu posso ir, ó. Vou cancelar aqui, ó. E vou achar ele. Eu tenho dois gerenciadores de arquivos, olha. Eu tenho esse gerenciador e esse outro aqui. Que já vem no celular. Esse aqui é muito ruim. Eu não gosto muito dele. Então, eu vou usar o S-File. Você vai no gerenciador de arquivos aí e clica em download. Que é a pasta que ele vai estar. Pronto. Ele tá aqui, todo compactado. Esse monte de livrinho. Aí você clica em cima dele. Eu tenho duas opções, porque eu tenho dois gerenciadores de arquivos, tá bom? Eu vou clicar em qualquer um deles aqui, porque tanto faz. E vou clicar em extrair. Então, se tivesse a palavra abrir lá no seu, era muito mais fácil. Mas tem gente que às vezes não aparece abrir logo aqui embaixo, quando você termina de fazer o download. Por isso que eu tô te mostrando essa forma de você ir na pasta de downloads, achar ele, clicar em cima. E depois clicar em extrair, tá bom? Agora, a gente terminou essa parte chata aqui. Vamos lá no WhatsApp. Ops. Esse daqui é o Delta, galera. Vamos no FM WhatsApp. E aí, a gente tá com o padrão dele normal aqui. Ele vem desse jeito, todo sem graça. E você vai lá no Fold Modes. FM Temas. Carregar Tema. Download. Porque lembra que tá lá na pasta de download. E aí, você clica em cima e clica em cima de novo. Pronto. Aplicou. Olha, aqui você pode ver que os menus que tinham aqui, eles estão todos aqui, ó. Subiram todos. Então, ficou muito mais limpa a tela. Porém, com a outra aparência que nem sempre todo mundo gosta. Por isso que eu fiz dos dois modos, tá bom? E aqui na tela de conversas. Deixa eu clicar aqui numa conversa. Olha só. Tá bem estiloso mesmo, hein? Esse daqui, ó. Tá caprichado. Tá bem legal. Pode ver que aqui embaixo o estilo da entrada de conversa tá diferente. E quando a gente digita, não sai preto igual a primeira que eu mostrei, ó. Sai desse jeito, só que fica com a letra. Ainda continua com a letra dessa cor quando você envia a mensagem. Então, aqui se eu for mandar, ó. Vai ficar da mesma cor que eu digitei. E aqui também tá tudo transparente, todos os balões. Não tem nenhum balão, gente, que tá coloridinho aí. Atrapalhando a gente enxergar. Na verdade, eu queria até tirar essas letras aqui. Deixar elas transparentes. Mas só que não vai dar certo. Porque aí vai sumir essa informação aqui que às vezes é necessário, né? Então, vamos pro próximo tema. Esse daqui que eu vou mostrar pra vocês também é meio vermelho. Tem vermelho nele também. Mas é diferente, é bem bonito. Vai em fazer download. Aí eu não tenho segredo. É super rápido. Vai em salvar arquivo. E eu vou clicar em abrir aqui, ó. Pra vocês verem como que é mais rápido se aparecer isso daí pra vocês. Cliquei em abrir. Clico em extrair. Pronto. Não precisa entrar em pasta nenhuma. Eu posso fechar aqui já. Já fiz a extração. E ir pro FM. Estou aqui com o FM com o tema que a gente viu anteriormente. Fold mode. Fold mode. FM temas. Carregar tema. E venho aqui em download. Está aqui, ó. Cliquei. Cliquei de novo. Olha só que top. Esse aqui tá lindo demais, galera. E, ó. Aqui embaixo também não tem. Não sei se eu mostrei o botão FAB pra vocês aí, ó. Todos eles têm. O anterior a esse tava azul aqui. Com fundo preto. E o outro anterior também tava acompanhando a cor. E aí, agora, vamos na tela da conversa. Olha só. Tudo transparente pra não atrapalhar a imagem de fundo, que também tá muito bonita. E aqui a gente pode ver, né? O fundo tá preto. Todos os ícones vermelhos acompanhando. A mensagem aqui, ó. Você manda e fica vermelho ainda. Então, pode ser que fique aqui em cima, mas você ainda vai conseguir ver porque é um vermelho mais clarinho. E dá pra você ler mesmo que esteja em cima da maçã, tá bom? Lá na tela inicial, a gente vê que também não tem os ícones aqui embaixo, né? Tá tudo lá em cima. Então, ficou muito parecido com aquele primeiro lá, porém, também muito diferente. Aqui nos status, o círculo sempre... Essa borda aqui, ó. Sempre combina também com a cor igual ao botão FAB. Tá muito bonito de se ver, mas vamos lá agora pro próximo tema. Esse daqui é mais colorido, não tem tanto estilo black, mas ainda tem um pouco. Fazer download. Salvar arquivo. Abrir. Extrair. Extrair, fecha. Vamos no WhatsApp, que tá lindo assim, nossa, muito lindo. Mas vamos trocar aqui pra vocês poderem ver o próximo, né? Carregar tema. Downloads. E aqui é o colorido que a gente tinha colocado lá. Pra fazer download. Olha só. Tá muito chique. Aqui também tá com estilo iOS, ó. Igual o primeiro que eu mostrei pra vocês. iOS é o celular da Apple, né? E, ó. A gente usa Android, mas tá com estilo iOS. E aqui numa conversa lá, como que fica? Fica ao contrário, tá vendo? Ó, deixa eu voltar aqui de novo. Aqui, ó. Você viu, ó. A maçãzinha era colorida e o fundo era com uma cor. Agora tá ao contrário. O fundo tá colorido e a maçãzinha tá branca. Então tá bem legal também. Aí aqui, ó. Cinza. E aqui é tudo colorido. Essa daqui não tem ordem de cor, né? E lá na tela inicial, a gente vê que o botão FAB, ó. Tá preto e branco. Também tá diferente, né? Segue o modelo black, porém, ainda com fundo meio colorido. Tanto na maçãzinha, quanto na conversa, que aí é o próprio fundo mesmo. Mas mesmo assim, não deixa de ser black, né? E aqui na borda dos status tá azul. Porque aqui varia, né? Aqui tem um pouco de azul. Aqui tem branco. Aqui tem um pouco, se você for ver, de laranja. E aqui de rosa. Então eu quis usar. Só não usei muito laranja aqui. Mas o resto, eu aproveitei bem as cores, né? Usei branco. Usei preto. Porque o fundo é preto. E usei quase todas as cores aí. Mas ficou bem legal também, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Dê um pouquinho de trabalho pra fazer. Porque o FM não é igual ao Delta, que dá pra usar muita coisa pra ficar legal e chamativo. Eu tive que usar a minha criatividade aqui pra chamar um pouco da atenção de vocês. E vocês gostarem do tema e aplicarem aí no seu FM, no seu fold WhatsApp. Tá bom? Então eu fico por aqui e tchau, tchau! Tchau, tchau!